Esse turu, turu, turu aqui dentro Ai meu Deus, gente, eles são os irmãos mais queridos do Brasil e eu tenho apenas um minuto, eu queria ter mais limitado o tempo aqui pra te contar como a dupla Sandy e Junior ficou famosa Sandy e Lea e Durval Junior são filhos do cantor sertanejo Chororó e cresceram no meio da música Em 89, a dupla cantou pela primeira vez na TV no programa Som Brasil A música? O que cê foi fazer? Uma turmaria chiquinha Em 91, eles lançaram o disco Aniversário do Tatu que vendeu, gente, 300 mil cópias E foi a partir daí que todo mundo entendeu que eles eram muito mais do que duas criancinhas fofinhas e titililiquinhas Ao longo dos anos, a dupla Sandy e Junior lançou 16 álbuns Os irmãos quebraram recordes de vendas de discos participaram de novelas, filmes e até tiveram seu próprio seriado que eu assisti Eles abriram as portas do país pra uma onda pop entre o fim dos anos 90 e início dos anos 2000 Com a gravação do acústico MTV, em 2007 foi anunciado o fim da carreira da dupla Mas pra felicidade dos fãs, em 2019 lançaram a turnê Nossa História em comemoração aos 30 anos de carreira Foi uma briga violentíssima por cada um desses ingressos Quem comprou comprou, quem não comprou, que nem eu Só resta torcer pra que o imortal não morra no final Gente, eles são os irmãos mais queridos do Brasil Eu me estapiei inteira, cabelo, voou Vou aqui de novo É... valeu essa Os irmãos quebraram os recordes E até tiveram seu próprio feriado É um feriado no 100 de julho Uma onda pop entre o... entre uma onda pop e o pop E até a próxima... E até a próxima... E até a próxima... Tchau, tchau.